A Inglaterra já foi conhecida como império onde o sol nunca se põe. Isso porque ela tinha colônias espalhadas pelos quatro cantos da terra. Esse imenso poder, que durou mais de um século, está refletido em vários aspectos da cidade e pode ser sentido especialmente nos museus e nas cerimônias que acontecem quase diariamente em Londres. Vamos conhecê-la? Então viaja comigo! Londres é uma cidade onde a cultura e a herança histórica estão presentes em toda parte, através de exibições, eventos e especialmente através de seus museus. Na cidade, o número deles passa de 300, dedicado aos mais diversos temas. O principal e mais famoso de todos os museus é o britânico. Afinal, ele é conhecido como avô de todos os museus. Ele é gigantesco e precisei voltar várias vezes para conhecê-lo. O que mais me impressionou foi a área egípcia, onde está a Pedra da Roseta. Essa pedra foi usada pelos arqueólogos para traduzir os hieroglifos e desvendar mais sobre a cultura egípcia. Um dos pontos altos do museu é o homem de Lidl, um cara que ficou enterrado por quase 2 mil anos debaixo de um pântano e agora é exibido com destaque dentro do Museu Britânico. A região de South Kensington reúne três grandes museus. Um deles, o Museu de Ciências, conta as descobertas científicas e os avanços tecnológicos que influenciaram a nossa vida nos últimos séculos. Esse aqui é o meu preferido, o Museu de História Natural. O prédio por si só já é uma obra de arte, com esculturas e pinturas da fauna e da flora de todo o planeta. Uma das alas que mais me impressionou foi a dos dinossauros. O Vitória-Nalbot Museu é um museu dedicado à arte e à decoração. É impossível não se impressionar com ele. Este museu é um dos maiores do mundo no seu gênero e reúne peças importantes trazidas de todas as partes do planeta. Algumas de suas coleções são reconhecidas como as melhores e mais importantes do mundo fora dos seus países de origem. Passear pelo Vitória-Nalbot é passear pela história da arte decorativa nos últimos cinco séculos. Agora, se você é fã de guerra e aviação, eu tenho duas dicas para você. O Museu Imperial da Guerra reúne armas e artefatos usados em todas as guerras onde os britânicos tiveram participação no último século, especialmente as duas grandes guerras mundiais. Outra dica é conhecer o Museu da Força Aérea Real, a RAF. Esse museu está localizado ao norte da cidade e reúne uma impressionante coleção de aviões de todas as épocas. Nele, você pode ver tanto modelos dos primórdios da aviação, como também aviões e helicópteros de alta tecnologia. Uma área especial é dedicada aos grandes aviões usados pelos aliados na Segunda Guerra Mundial e na Batalha da Inglaterra. Um museu impressionante. Agora, se o que você gosta é arte, você tem que conhecer a National Gallery e o Tate Modern. Esse último foi construído aqui, em uma antiga estação de energia elétrica às margens do Tamiza. Ele impressiona tanto pela sua grandiosidade, como pela qualidade das obras expostas. E aí, gostou? O melhor é que todos esses museus têm entrada franca. Você não paga nada. Outro aspecto que revela muito do poder que Londres e o Império Britânico já tiveram são as inúmeras cerimônias que acontecem quase que diariamente na cidade. A Inglaterra, especialmente Londres, é um lugar cheio de cerimônias. Tem cerimônia para a coroação, para comemorar o aniversário da coroação, o aniversário da rainha, o aniversário do príncipe, o aniversário do marido da rainha, a abertura do parlamento, o fechamento do parlamento, mudança de perfeito, para tudo, tudo, tudo. Estamos aqui esperando a banda. Toda boa cerimônia tem que ter uma. Olha lá. Esse é o Buckham Palace. Todo dia acontece aqui a mais impressionante e famosa cerimônia londrina, a troca da guarda real, com fanfarra, com marchas, tudo. Só que é tanta gente, tanta gente, que você não consegue nem chegar perto. Outra cerimônia que eu presenciei é a comemoração do aniversário da rainha, são 41 tiros no Hyde Park e 62 tiros na Torre de Londres. Muito tiro, né? Quando vai chegando o aniversário da rainha, as comemorações aumentam. O principal desfile, a principal cerimônia é a Troop in the Colors, onde a rainha passa em revista a sua tropa. Eu tive a oportunidade de assistir aqui uma outra cerimônia, a Beating Retreat. É uma cerimônia feita pela Cavalaria Real, acontece no final da tarde, muito bonito. Dá uma olhada nas imagens. É uma cerimônia feita pela Cavalaria Real, acontece no final da tarde, muito bonita, 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 muito bonita. Se você vier para Londres, procure saber que cerimônias estão acontecendo no mês da sua viagem. E para saber mais sobre Londres, seus museus e cerimônias, entre no site da Gold Trip. Viaje comigo, tchau! Só assim, para ver a troca da guarda, para ver daqui do vídeo. Tá difícil, olha o titão de Deus. É melhor estudar um guarda para ver a troca da guarda, ou rainha, ou rica. Olha os elefantinhos! Mais lindo que o outro. Olha lá. Ai, que amor! Ai, que amor! Ai, que lindo!